Meus irmãos, eu saludo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar em sua casa, de louvar e engrandecer o seu santo e excelso nome. É a Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração aqui nessa noite. Eu vim aqui para ouvir a voz de Deus e quantos mais estão aqui que estão aqui para ouvir a voz do Senhor. Eu trago um alerta de Deus para a igreja nessa noite. Quando estiver pronto, pode soltar, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui querem ir para o céu? E quantos querem ouvir uma receita do dono do céu para chegar no céu? Levanta a mão para o céu e manda a glória para Ele que a glória desce. Glória. Ouça a Deus falar com você. Ah, se o meu povo me ouvisse, parasse de viver nessa mesmice. Ah, se eles descem atenção ao que irei falar nesta canção. Ah, se o meu povo me buscasse, como água no deserto procurasse. E se vivessem na minha verdade, buscando ter na vida a santidade. Ah, se muitos que pregam viver sem o amor. Ah, se minha igreja desse a mão a seu pastor. E se falsos pastores não roubassem, me agrei. Se arrependam, pois em breve eu julgarei. Ah, se o meu povo persistisse em oração. Em estender a mão e ajudar o seu irmão. A dividir o pão da forma que eu ensinei. A perdoar quem os feriu, como eu os perdoei. E se meu povo lesse minha palavra todo dia. Não pregariam nem viviam tanta heresia. O pecado encoberto eu vou revelar. Estou falando com amor, mas breve como o juiz vou julgar. Deus é santo e não aceita o seu servo no pecado. Ele é santo, o certo é certo e o errado é errado. Deus é santo, se arrependa, é tempo de pedir perdão. Seja santo ou prefere perder tua salvação. Seja santo, não é tempo de brincar de ser igreja. Deus é santo e conhece quem é lobo e sua ovelha. Deus é santo, irmão, desperte. O caso é tão sério que só há dois caminhos para o céu ou para o inferno. Deus é santo e não aceita a crente na idolatria. Com sensualidade, com falsa profecia. Com falso testemunho, acusando seu irmão. Se não mudar de vida lá no céu, não entra não. Não estou tentando aqui te assustar. Mas é o que Deus mandou, eu tenho que cantar. Pois não me vendo, eu faço como Micaías. Prego a palavra de Deus e não merecia. Eu sei que não pode produzir muita glória. Mas é aquilo que Jesus mandou eu cantar aqui. Eu vou espregar é tudo. Deus é santo e não aceita o seu certo pecado. Ele é santo, o certo é certo e o errado é errado. Deus é santo, se arrependa, é tempo de pedir perdão. Seja santo ou preferes perder tua salvação. Seja santo, não é tempo de brincar de ser igreja. Deus é santo e conhece quem é lobo e sua ovelha. Deus é santo, irmão, desperte. O caso é tão sério que só há dois caminhos para o céu ou para o inferno. Deus é santo e não aceita a crente na idolatria. Com sensualidade, com falsa profecia. Com falso testemunho, acusando seu irmão. Se não mudar de vida lá no céu, não entra não. Não estou tentando aqui te assustar. Mas é o que Deus mandou, eu tenho que cantar. Pois tão me vendo, eu faço como Micaías. Prego a palavra de Deus e não heresia. Levante a mão. Oh glória. Deus é santo, é santo, é santo, é santo. O meu Jesus é santo, é santo. E o Espírito é santo, 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 santo. E se você quer chegar no céu, tem que ser santo. Eu não estou tentando aqui te assustar. Longe de mim. É o que Deus mandou, eu tenho que cantar. Pois tão me vendo, eu faço como Micaías. Micaías, prego a palavra de Deus e não heresia. Deus é santo, é santo, é santo, é santo. O meu Jesus é santo, é santo. E o Espírito é santo, 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 santo. E se você quer chegar no céu, tem que cantar. Eu não estou tentando aqui te assustar. Mas é o que Deus mandou, eu tenho que cantar. Pois tão me vendo, eu faço como Micaías. Prego a palavra de Deus e não heresia. O alerta de Deus está dado.